Nas fotografias antigas, uma jovem tímida, semblante sério, roupas sempre largas. Eu não usava decote, eu não colocava biquíni. Você passa a se esconder. Essa é a Marden hoje, aos 40 anos. Ela lembra da adolescência com muita tristeza. Descobriu o câncer de mama aos 17 anos. Foi bem difícil, porque com 17 anos você ainda não tem essa noção da gravidade do problema. E aí você se vê, de repente, tendo que passar por cirurgia, por procedimentos invasivos, doloridos. E aí você se vê mutilada. A primeira cirurgia deixou sequelas no seio direito. O chamado mamilo invertido. Drama que vai além da aparência física. O dia a dia mudou completamente. E foram anos de angústia, baixo estima, vergonha. Atrapalha no sentido de se relacionar com outra pessoa. Eu não trocava de roupa na frente das amigas, na frente da minha irmã, que era a pessoa mais próxima. Até da minha mãe. O sentimento é de vergonha mesmo. É de não se mostrar. É de esconder, né? Para que ninguém veja aquela mutilação, aquela cicatriz, aquela marca que ficou. 20 anos depois, a volta da doença. Ela enfrentou mais um nódulo. Agora na mama esquerda. O medo do pior provocou uma decisão mais drástica. Quando eu descobri, em 2015, esse segundo nódulo, eu já pensei de imediato. Eu quero, eu vou abrir mão da minha mama. Pedir para o meu médico retirar todo o conteúdo da minha mama e colocar uma prótese de silicone. Mesmo com as próteses de silicone, Marden ainda não estava feliz. Pois a segunda cirurgia comprometeu os bicos dos seios. Ela chegou a pensar em fazer micropigmentação. Mas isso exigiria retoques periódicos. Foi quando um amigo aqui de Vitória indicou o trabalho do Kiko. E ela fez a reconstrução da auréola dos seios através da tatuagem. Um trabalho minucioso. Reproduzir o mais natural possível todas as características dos seios. A técnica é justamente essa, o realismo. Então eu procuro reproduzir microtexturas que tem no tecido do mamilo. Aquelas ruguinhas que são naturais do mamilo. Você vai fazendo esse tipo de nuance que aí você simula o mamilo. Então você consegue reproduzir com essas técnicas que o pessoal chama de 3D, né? Mas na verdade é o realismo. Você consegue reproduzir essas texturas e aí fica muito natural. Tudo isso é mais que trabalho. É arte humanizada que vai além do que nossos olhos podem ver. A pessoa vai levar uma arte minha para o resto da vida. Então assim, por que não criar um vínculo bacana, né? Eu já me senti super acolhida porque ele conversa, ele te dá atenção, ele escuta e ele quer saber da sua história. Ele tem empatia, ele se coloca no lugar da gente. Ele entende o nosso sofrimento. Capixaba de coração, desde criança aqui no estado, Kiko assistiu esse vídeo na internet. De um outro tatuador realizando a reconstrução da mama com arte. Ele se emocionou. Coincidência ou não, na semana seguinte apareceu uma mulher pedindo a mesma ajuda. Foi muito semelhante. Ela também não queria ver durante o procedimento e quando ela viu, se emocionou bastante. Aquilo me comoveu e aí dali pra diante eu tive certeza que eu tinha que fazer isso daí. Uma forma até de agradecer a Deus o dom que ele me deu. De maio até agora, o outubro rosa, foram 12 mulheres. A tatuagem leva em torno de duas horas de duração. Não é estética, é transformação de vida. Simboliza a recuperação da autoestima de um renascer do feminino. Você vê a pessoa recuperando a autoestima, coisa assim, de segundos. Basta que ela olhe ali no espelho, ela já... O sorriso já denuncia muito. O sorriso vai aparecendo, o brilho no olhar, aquilo ali já assim, pronto. Isso aí já me pagou, é isso que eu queria ver. A Marden foi uma delas, que sorriu pra vida novamente. O sorriso ele é imediato, fica mais feliz, mais disposta. E aí muda tudo, você já quer colocar uma roupa mais decotada, é uma camiseta, é um biquíni que você tem a coragem de ir pra praia e se mostrar, né? As pessoas te olham e você não tem mais vergonha. Agora é um propósito de vida ajudar essas mulheres. Kiko montou o estúdio de tatuagem em Bento Ferreira Vitória e atende gratuitamente as pacientes do SUS. Não só agora, no Outubro Rosa. Quero conseguir atingir a maior quantidade de pessoas, trazer esse benefício pra maior quantidade de pessoas possível. Então, se for preciso ensinar outros tatuadores a fazer da mesma forma que eu faço, pra que eles também possam fazer, eu vou ensinar. Então, mesmo que o rosa se torne azul ou as estações mudem de tonalidade, sempre há tempo pra preservar a intensidade e o brilho da cor da vida. Primeiro é se cuidar, né? É conhecer o seu corpo, é fazer o autoexame. A gente sabe de muitos casos de pessoas que têm depressão, de pessoas que se isolam, que não saem de casa. Mas isso não é vida, a gente tem que continuar vivendo. É você buscar se sentir bem com você mesma, porque isso faz com que a gente se sinta melhor.